Olá, rede de audite da ESEC no Brasil, tudo bom com vocês? Eu sou a Lorena, VIP Audite de Brasília, e também este consultante do dia 2. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre métricas. E quando você pensa em métricas, o que vem na sua cabeça? A tua meta individual? A meta da sua área? Você pensa em approved? E as métricas da nossa área não são apenas metas de approved, por exemplo. Nós podemos dividir em várias outras métricas, como por exemplo, o número de aplicantes, ou o número de aplicações, em quantas vezes essas pessoas estão se aplicando, ou em quantas entrevistas essas pessoas estão fazendo, quantos aceitos a gente tem, em approved mesmo, realizes, finishes e completes. Mas, especificamente no vídeo de hoje, vamos falar sobre aplicantes, aplicações e entrevistas. E começando com aplicantes, os aplicantes, eles podem ser os seus leads atuais, então os leads que caíram no pódio, mas eles já estão se aplicando em vagas. EPs ativos, então, pessoas que já foram contactadas, então, se aplicando para conseguir a vaga logo. Aplicantes orgânicos, então, pessoas que não têm a conta no pódio, né, não criaram o... Enfim, elas descobriram o exec.org, criaram a conta lá e elas estão se aplicando. E EPs antigos, então, algum EP, algum lead que se inscreveu lá no primeiro semestre, por exemplo, e não deu certo naquele momento, mas agora eles resolveram o que é se aplicar. E sobre aplicações, as suas aplicações, elas podem ser em cooperações, então, tanto em cooperações nacionais quanto cooperações a nível local que vocês estão fazendo aí. Elas podem ser em vagas desalinhadas, então, às vezes, um EP de marketing se aplicando uma vaga de TI, por exemplo. E também países blacklist, então, países que a gente não pode enviar. Só que seus EPs, eles não sabem o que é o que, então você tem que alinhar eles sobre isso, em quais países eles podem desapplicar, qual tipo de vaga, você precisa auxiliar ele nisso, beleza? E, então, você precisa, sim, acompanhar todas as aplicações dos seus EPs, para você poder informar para o EP, olha, você explicou nesse país aqui, mas nós não podemos enviar, então, nós temos esses outros, ou então você já pode fazer uma venda alinhada. Você é de marketing, nós temos esses e esses países, então, você quer? E eles se aplicam nas vagas mais alinhadas, com mais chances de casar, beleza? E como fazer o track de aplicantes e aplicações? Vai lá no Expo, faz teu login, nessa barra lateral aí, você clica nesse símbolozinho, que é o de Analytics, e depois você seleciona Applications Analytics. E vai aparecer essa tela, e você pode fazer uma análise, coloca ali teu CL em comitê, seleciona pessoas, então, nós trabalhamos com pessoas, não com oportunidades, então, você seleciona pessoas, atualiza ali o período que você quer analisar, e o produto GT. Clica no verdinho e vai aparecer as análises. Então, para analisar aplicações, a gente tem esses dois números, então, de aplicantes e de aplicações, se você clicar em qualquer um deles, vai aparecer quem são seus aplicantes, e em quais vagas eles estão se aplicando, e te recomendo muito ter uma rotina de track dessas aplicações, para você saber quais são os aplicativos, se eles estão se aplicando em vagas alinhadas ou não, como é que está isso, e também você pode olhar isso diariamente, né, ou regularmente, então, é só alterar ali o período que você quer analisar e você consegue saber direitinho, tá? E sobre a entrevista, então, o EP pode te avisar ou não. Então, se você estiver fazendo acompanhamento direitinho do EP, se você estiver fazendo o track das aplicações, você não vai ter surpresas, tá? Então, você viu lá que o EP se aplicou na vaga, você consegue contactar a SX, olá a SX, meu EP fulano de tal se aplicou na sua vaga, e aí, rola ou não rola? E aí, ele vai dizer, rola, e vai marcar uma entrevista. Então, não, não é o perfil que eu quero, então, enfim. Então, se você estiver fazendo esse track, você consegue dar um suporte e dicas para o EP. Então, o EP vai ter entrevista com a empresa, aí você consegue dar uma dica para ele, por exemplo, de... Ah, antes da reunião, procura um pouco sobre a empresa, ou então, você tem IPs que já foram para essa empresa, ou conhece alguém na rede que já teve alguma prova com essa empresa, você consegue algum tipo de informação, não sei, para dar um suporte e uma dica para o EP para essa entrevista, ou, não sei, você pode fazer um treinamento de entrevista com ele antes, para deixar ele mais confortável quando for realmente fazer a entrevista com a empresa. E peça feedbacks, encontre o gap, às vezes, alguns EPs têm gaps na entrevista, então, tem um currículo muito bom e muitas experiências e tal, mas ele não sabe ir bem em entrevista. Então, você pede feedbacks para a SX, ele te dá, e aí você consegue auxiliar melhor o EP. E sempre atualize o pódio, então, tudo que o EP fizer e tal. Vai ter entrevista com a empresa tal, de tal, coloca lá no pódio. A entrevista foi assim, assim, assado, recebe feedback e tal, né? O EP recebeu tal feedback, coloca lá no pódio. Tá? Que aí para as próximas, você consegue auxiliar melhor, até porque você não tem só um EP para dar suporte, tá? E algumas dicas, então, faça um track dos seus aplicantes e aplicações regularmente, então, como aprendemos, você consegue colocar um período, né, variar o período que você quer analisar, então, saiba quem são os seus EPs que estão se aplicando e quais vagas que estão se aplicando. Peça feedback após as entrevistas e auxilie todos os seus EPs com isso, então, nas entrevistas. Então, melhora a entrevista dos seus EPs, faça um treinamento de entrevista com ele, caso seja necessário, ou caso você ache que isso seja uma boa, né? Recomendo. Expo e pódio devem ser seus melhores amigos, então... Expo e pódio devem ser seus melhores amigos. É isso. E gestão de informação, então... Atualiza o pódio, coloca todas as informações do EP e do processo lá, beleza? E um call to action, é... Para saber se vocês pegaram como, né, mexer com aplicantes e aplicações, é... Você sabe quantos aplicantes e aplicações você teve esse mês de agosto? Então, vai lá no Expo e verifica. Vou dar um pause aqui no vídeo e a gente volta daqui a pouco. E... Era isso. Muito, muito obrigada. Então, se você tiver alguma dúvida, sugestão, elogio, tá aí meu contato, meu telefone. É... Pode entrar em contato comigo, não tem problema. Enfim, muito, muito obrigada. E aí... E aí...